Olá, hoje eu tô aqui com o criador de Pit Monster, de Bully, de Exótico, ele tem de tudo. Vocês já têm visto um cachorro dele aí que eu coloquei, o Zeus, top, cachorro gigante, muito lindo, acabou de completar um ano. Hoje eu vou apresentar pra vocês o Yang, que é um fofo, gente, uma paixãozinha. E o Elton, ele não dá ração industrializada, ele só dá ração orgânica. Então será que o cachorro dele tá bom? Será? Será? Vamos ver? Confere comigo, vem! E aí, pessoal, ó, devagarzinho, ó, esse é o Yang. Ó a traseira do Yang. Ó, vou subindo, hein? Olha isso, pessoal! Será que a ração orgânica faz bem, pessoal? Olha o tamanho da cabeça desse dog. Olha isso! Ele é um monstro. Yang. Ó a bolinha, filho, ó. Ó. Gente, ele ama a bolinha. Ó. Olha isso! Olha aí, Yang. Super dócil, um amor de dog. Agora eu vou falar com o dono do Yang, que é o meu amigo Elton. Fala oi, pessoal, Elton. Oi, galera! Qual o nome do canil? O nome do canil é Elton Monsters Vukenny. Tem Facebook, Elton? Tenho. Qual é o face? Ih, rapaz, agora é ruim. Vou deixar na descrição, pessoal, o face do Elton, pra vocês estarem acompanhando as produções dele lá. Olha, gente, olha, gente. Cara, o cachorro é tão grande que não dá pra encaixar, que não dá pra encaixar no vídeo. Olha isso. Olha a musculatura dele, pessoal. Olha isso. Olha, olha, olha. Gente, que cachorro lindo. Top, top, top. Eu sei que tá todo mundo curioso pra saber o que que o Elton dá pra esse menino, né? Já que eu contei que ele não come ração industrializada. Gente, não é possível. Ele dá fermento pra esse cachorro. Ah, meu Deus, eu não vou conseguir. Ah, você tem que fazer mais exercício com ele, porque ele tá se cansando muito. Tá igualzinho. Olha que delícia, pessoal. Muito lindo, muito lindo. Muito lindo. É, Elton, conta um pouquinho pra gente qual é o trato que você tem com ele. O que que ele come? Galera, esse cachorro, todos os meus dormes, ele come muito é pescoço, arroz cozido, batata doce, aimpim, fruta, banana. Come muita banana. É bom, banana é bom pro cachorro, né? O cachorro come de tudo. Macarrão. Ração industrializada você não dá. Ração não dá. Você optou pela orgânica. Eu dei, entendeu? Show! Eu parei de dar ração. E meus cachorros até melhoraram, melhorou. É, mas... Pelo que a gente... Pelo que a gente vê... Eles enjoavam com a ração. Tava sempre trocando a ração, entendeu? Aí agora, isso aí é pescoço, triturado. Com a ração orgânica, você não teve esse problema deles enjoarem, não? Nossa, come uma fera. Come muito. E já tá aí o resultado, né? Sempre foi bem forte também com a outra ração, mas melhorou bastante. Até o pelo. É, porque assim, ele tem que ter uma genética boa, né? Com certeza, mas não adianta, né? Se não tiver uma genética, não adianta... O trato só. O trato. Tá só, porque tá o trato. Vem, antes. Gente, ele é lindo, gente. E, garoto, o zeus melhorou muito. O zeus também é ração orgânica. É a mesma ração em ânimo. É a mesma coisa. Olha isso. Calto. O yang é o quê? É um pitbull? Um monster? Um bully? Ele é um bully. Um bully comum? É um bully pocket. 38 centímetros de sernelha. Ele tá com 38 centímetros de sernelha. Um ano e dez meses. 62 centímetros de cabeça. O peso, eu nunca pesei ele não, mas vou pesar. Caraca, mas é muita medida pro bully. Muita cabeça. Gente, ele é muito gostoso. Muito baixo, muito forte. Ele é baixinho, olha. Socadinho. Deixa eu chegar devagar pra ele não se mexer. Oi, Yang. Coisa linda da tia. Gente, olha o pescoço dele. Ai, meu Deus. Não dá nem pra mexer o telefone direito. Olha isso. Olha isso. Olha o que gostosura. Olha só. Pessoal, o face do Elton vai estar na descrição. Eu futuramente vou estar indo lá no plantel dele, mostrando os outros dogs que ele tem. Ele tem uns dogs lindos, lindos, lindos lá. O Zeus também é dele. Esse é o Yang. Agora, no próximo vídeo eu vou estar mostrando as meninas. Espero que vocês gostem, que gostem da dica dele. Vocês estão vendo aí que a ração orgânica não é coisa da nossa cabeça. Funciona. Olha o dog dele perfeitíssimo. Então, se você gostou, se inscreve no canal, deixe um like. Acompanhe o Elton lá na rede social. E vamos que vamos. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.